Primeiro nós temos que lembrar que é uma empresa centenária no país e que está atuando aqui no Vale do Paraíba há mais de 50 anos já, principalmente aqui na cidade de Taubaté. A fábrica foi montada, a fábrica de motores em 74, mas antes já tinha a Willys, que tinha sido adquirida pela Ford. E as razões da saída passam por vários fatores, entre eles destacamos aí um acirramento do mercado do setor automobilístico no Brasil. Nós tivemos entrada de várias outras empresas do segmento automobilístico, isso provocou um aumento da oferta de carros em um ritmo menor do que a demanda por veículos. Ou seja, nós tivemos aí no Brasil muitas fábricas produzindo carro com grande capacidade de produção, só que o consumo de carros no Brasil, principalmente pós-2016, apresentou uma tendência de queda. Ou seja, a capacidade produtiva maior do que o consumo. Nesse quadro, algumas empresas enfrentaram mais dificuldade de competitividade. E principalmente eu tenho que pensar que a Ford tinha uma estrutura de produção muito maior do que o seu mercado hoje. Então, uma coisa é uma pequena empresa do setor automobilístico, ou seja, uma fábrica montada para produzir 100, 200 carros por dia. Uma outra é uma fábrica com a capacidade de produzir muito mais carros. Ou seja, a Ford acabou tendo uma capacidade ociosa maior do que outras empresas nesse segmento. No aspecto econômico e social, nesse primeiro momento, o impacto maior é nas cidades onde essa empresa está localizada. E aí eu destaco a cidade de Taubaté, que é uma das cidades que mais depende da cadeia automobilística no Brasil. Se Detroit é a capital mundial do carro, Taubaté é a capital nacional. Detroit, há 10 anos atrás, foi a falência, em função dessa redução do efeito multiplicador da atividade industrial automobilística. E no caso brasileiro, a cidade de Taubaté já tem enfrentado essa dificuldade. Nos últimos sete anos, nós já temos tido muita dificuldade na geração de emprego e renda na cidade, principalmente por conta do emprego no setor industrial, que tem caído constantemente. Então, isso acontece, por exemplo, na Bahia, onde a fábrica também tem toda uma cadeia produtiva em torno da fábrica da Ford na Bahia e em Horizonte, no Ceará. Então, essas localidades serão aquelas mais prejudicadas nesse primeiro momento.